Muito obrigado. Objetivo é para consencializar a população em geral de perigos que tem e ameaças que tem no Golfo de Guiné, porque é um papel de Golfo de Guiné, um papel de extinção de território, desde Cabo Verde até Angola. Portanto, não fazer parte daquele Golfo em termos de segurança e sem importância para fazer a população em geral conseguir ameaças, eu tenho certeza de que sim, existe, e aquilo ameaças, pouco a pouco, e na sede extensiva, quase para todo o continente africano, porque como sabe, desde a parte oriental da África, você iria para a África do Sul e isso obter o Golfo de Guiné. Portanto, é extremamente importante no Conchil e para a população poder conchil e entidades de Guiné-Bissau, saber como existem aqueles perigos e ameaças, no sentido de não poder criar mecanismos para fazer face àqueles ameaças e perigos que tem na África. O nosso Golfo de Guiné é caracterizado por atividades terroristas e atividades também de pirateria, e essa ameaça a nossa prisão, sobretudo na África Ocidental. E ameaça potencial, e ameaça e perigo, porque, se bom nota, agora com o papel de terrorismo, tem só um lugar limitado que estava naquela altura. No entanto, pouco a pouco, começando a expandir, e assim também, qualquer crime organizado está espalhado, e não só aquilo, perigos que tem, por exemplo, nomeadamente, pirataria, tráfico de drogas, assalto à mão armada, assalto a navios, depois fazia próprio marinheiros de refém, aqueles perigos, outros chegam ali. E ora com o papel de pesca ilícita, não tem pesca ilícita ali. E ora com o papel de imigração clandestina, não tem ali. E outros males, assim, por exemplo, poluição de mar, que é muito perigoso para o ecossistema de marítimo. E daí, que não dê importância à própria segurança marítima, a própria segurança de pessoas, circulações de pessoas e bens, e também, e para proteger no ecossistema marítimo. Como é que está a Guiné-Bissau em termos de plano de contingência, falando na segurança? Ok. Exatamente por isso que mandam a realizar essa conferência. Nessa conferência, daqui na Senel, subsídios para, de facto, para não poder ter uma estratégia de segurança marítima nacional. E elaborar o banheiro, mas só que, e precisar de atualização, e depois, para ser posterior à aprovação.